Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Hoje minhas lindas, dia das mães domingo, parabéns a todas as mamães, todas as mamães do mundo inteiro gente, muito beijo mamães minhas amigas. Eu vou dividir com vocês hoje um pouquinho dos meus presentinhos e quero ver o de vocês também, viu? Olha gente, que lindo que o Matheus me deu. E ele foi tão cuidadoso que ele falou assim, mamãe, eu não trouxe um brinco de pôr na orelha, eu trouxe um brinco de pressão quando sua orelha estiver cansada, olha que bonitinho. Super cuidadoso né gente? E não satisfeito com o brinco só, fora os mimos que eu ganhei durante a semana, fiquei muito feliz, obrigado meus amores. Olha que lindo gente, o Matheus que escolheu. Agora eu vou mostrar o da Alice, e esse presentinho gente, você tem que comprar lá no Essencial. A Alice falou assim, mamãe, você gosta de verde? Então eu vou te dar um brinco verde, olha que lindo. Olha que bonitinho gente, um andalzinho de falange, olha. Minhas lindas, também quero fazer os presentes, viu? Olha que bonitinho, tipo pano de prato. Reciclagem de CD, gente, olha. Presente bom. Vou colocar meus paninhos de prato. E vou dividir com vocês hoje também, minhas lindas, comprinhas, comprinhas de roupas. Quem aí gosta? Gente, eu amo fazer comprinhas. Olha que lenço maravilhoso, gente. Comprei lá no Essencial, viu? Gente, R$2,99. Quem acredita que esse lenço lindo aqui, gente? Custou R$2,99. Lá no Essencial, gente. Nessa lojinha aqui, ó. Comprei também, gente, uma blusa de... Uma blusa de manga comprida, olha que lindo. A manga dela é abertinha assim, ó. Eu comprei lá na Teca Mais. Essa loja lá tem roupas de... R$12,00, R$15,00, R$20,00, R$30,00, até R$50,00, gente. Uma loja muito bacana. Eu amei, gente. Essa daqui foi R$17,00. Essa aqui foi R$30,00, gente. Essa blusa que eu vou mostrar agora, olha que linda. Detalhe da gola dela. Gente, super fofa. Essa aqui, gente, ela custou R$30,00, viu? Essa outra aqui também, gente. Então, a história é tão engraçada. Eu achei linda essa estampa, gente. Olha. Aí, a blusa veio rasgada. Eu fiquei tão triste que no dia só tinha uma, né? Aí, voltei lá dois dias depois pra trocar. Gente, não é que eu tinha um tanto. Ai, consegui minha blusa linda. Olha, gente. Que linda. Depois eu vou abrir na cama direitinho. Vou mostrar pra vocês, tá bom? E comprei shortinhos também, gente. Pra usar em casa, pra caminhar, dá pra ir na academia. Os shortinhos, gente, eles custam lá na Teca R$15,00, olha. É tipo bermudinhas, né? É tudo o mesmo modelinho, gente. Só muda a estampinha. Acho que vai ser até parecida. Olha que estampa linda, gente. R$15,00 as bermudinhas. Dá pra caminhar, dá pra andar, dá pra usar em casa. Aí vai o gosto das mamães, né? Olha que linda, gente. Aí vou mostrar pra vocês, minhas lindas, as blusas abertas na cama. Pra vocês verem. E me falarem se gostaram, viu? E, gente, feliz dia das mães. Tudo de bom pra vocês, viu? Ficam com Deus. E bora lá ser feliz e correr atrás do sonho, né, minhas lindas? Quem gostou, se inscreve no canal. Dá um joinha. Dá um like aí, gente. Vem fazer parte da minha família do Solidade. Tô amando ter vocês aqui, viu? Tô muito, muito feliz. Fica com Deus. Eu vou mostrar meus mimos agora abertinho pra vocês na cama, tá bom? Fica com Deus. Beijo e bora lá ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é um gravíssimo. Aqui é um gravíssimo.